CIRCULANDO COM RONALD VILARDO RONALD VILARDO DO BRASIL R tem que ir pra algum lugar, para Rona Bom dia André Asa, bom dia Natália, bom dia ouvinte da CBN Bom dia Ronald Ronald, você já te falaram que você é excelente? Ronald Ô meu Deus do céu Ele botou na rede social dele, compartilhando a última coluna Que ele se diverte com a gente e gosta Então agora botou pilha, agora vai ser zoação total Ronald, eu tô muito ansioso pra essa série Fim, que é inspirada naquele romance Romance de estreia da Fernanda Torres Um best-seller brasileiro Fernanda Torres é atriz, também competentíssima escritora E aí Rafa? E aí Rafa? A Fernanda Torres, ela... É tudo com R A Fernanda Torres, ela é excelente escritora Excelente atriz Excelente colunista de jornal Assim, a gente tá pra ver alguma coisa que a Fernanda Torres não faça bem Uma coisa impressionante E como você bem lembrou, esse bem sucedido romance de estreia dela Chama-se Fim Ganhou agora uma versão pra TV Uma versão em série Que estreia agora na quarta-feira No Globoplay E ela conta a história aí de uma... De amigos, né? Que vem lá dos anos 60 até aos anos 10, né? E como as vidas deles foram se desenrolando ao longo dessas últimas décadas E aí tem um... Eu gosto do gênero que a série Fim, que estreia agora na quarta-feira no Globoplay Se apresenta aqui pra gente Eles definem como uma tragicomédia Ou seja, são situações sérias Situações provavelmente muito comuns A todos nós Que tem também ali a sua graça Esse momento pra você dar uma risada ali Fim estreia agora na quarta-feira Mais ou menos no clima aí Que a gente vai ver nesse teaserzinho Que tá rolando no YouTube Vaidade Tudo é vaidade Uma geração vai A outra geração vem Mas a terra para sempre permanece E aí há vários desses teasers no YouTube Esquentando-a pra essa estreia da série Fim Agora quarta-feira no Globoplay E a gente tem a Fernanda Torres Que é a criadora dessa série O livro no qual ela se baseia é o livro dela Ela tá no elenco E ao lado dela também tem Fábio Assunção Marjorie Etiano Marjorie Estiano É uma galera aí Que tá junto com a Fernanda Torres Enfim Estreia agora na quarta-feira No Globoplay Bom, tem dica também Sobre filme Homem-Aranha Sem volta pra casa Você viu esse filme, Natália? Ainda não Esse filme Teve nos cinemas em 2021 E assim, tem uma história ao redor de Homem-Aranha Sem volta pra casa Quando ele estreou nos cinemas Tinha uma expectativa muito grande Pra que os diretores fizessem um encontro Entre três atores que já interpretaram o Homem-Aranha O atual, o Tom Holland Junto com o Andrew Garfield E o Tobey Maguire Ninguém sabia se eles se encontrariam ali Ao longo desse filme E realmente essa cena existe Não é um spoiler Todo mundo já sabe E foi um alvoroço nos cinemas do mundo inteiro Tem um monte de vídeos aí de gente Mostrando o momento em que eles três Aparecem juntos na tela Eu tava no dia da estreia Da estreia desse filme aqui no Rio de Janeiro Numa sala de cinema E foi um alvoroço quando eles três apareceram Porque havia essa expectativa muito bem trabalhada Pela Disney E aí pra gente Pela Marvel Pela Disney Pela Marvel Pra gente Pra gente ficar ansioso Por aquela cena Que quando chegou Todo mundo ficou louco Pois é Esse novo episódio da Marvel O Homem-Aranha Sem volta pra casa Acaba de estrear agora No Prime Video E pra quem ainda Não sabe nada sobre o filme Essa cena aí Do encontro dos três Homem-Aranha Não é um spoiler Pelo amor de Deus Mas a história A gente conta aí a história De que o Tom Holland Do Homem-Aranha Do Tom Holland Tá ali sofrendo Porque a identidade secreta dele Foi revelada Pra um monte de gente E ele vai pedir ajuda Ao Doutor Estranho Que faz lá Aquelas magias dele E elas não dão muito certo É mais ou menos O que a gente vê Nesse trailer Desde que eu fui picado Pela aranha Só teve uma semana Em que a minha vida Pareceu normal Foi quando você descobriu Quando atrapalhou o feitiço Desejando que todos esquecessem Que Peter Parker É o Homem-Aranha Adoro essa dublagem Do Doutor Estranho E aí o Doutor Estranho Faz lá uma história Faz um feitiço Que não dá muito certo E dá origem A essa nova fase Toda da Marvel Que é a fase que lida Com os multiversos Que é um assunto Que agora É totalmente corriqueiro O Homem-Aranha Sem volta pra casa Portanto agora Pode ser assistido A partir de casa Tá em cartaz Já a partir de hoje No Prime Video Tem também teatro Na coluna de hoje Cálculo e lógico Imagina que você Tenta explicar André Aza Tudo da sua vida Usando a matemática Você acha que vai ser possível? No Cálculo e lógico Como já entrega o título Mostra essa dificuldade É um monólogo Estrelado E escrito Pela Jessica Menkel Que foi indicada Como melhor atriz Pra alguns prêmios Aqui no Rio de Janeiro E esse espetáculo Também entrou Como foi indicado A melhor peça Também No prêmio Seis Grã-Rio Teve também O prêmio Botequim Cultural O prêmio APTR Ela também foi indicada Como melhor atriz Esse espetáculo Cálculo e lógico Parte justamente Dessa premissa Em alguém Uma pessoa encantada Com matemática Que tenta explicar A vida E os altos e baixos Da vida Usando equações Numéricas E evidentemente Chega em algum momento Que como título Entrega Isso pode ser Ilógico Esse espetáculo Está em cartaz No Teatro Poeira Terça e quarta É daqueles espetáculos Pra gente assistir Ao longo da semana Às terças e quartas-feiras Às 20 horas Amanhã é o último dia E como está no Teatro Poeira Vale sempre lembrar André Asa Que todos os espetáculos Que estão em cartaz No Teatro Poeira Passam pelo crivo De André Beltrão E Marieta Severo Que são as administradoras Desse teatro Então Todo espetáculo Em cartaz No Teatro Poeira Você pode já entrar Sem medo Porque você tem O endosso Você pode até não gostar Mas ele passa Pelo crivo Pelo endosso Dessas duas grandes Atrizes brasileiras Cálculo ilógico Portanto em cartaz Lá no Teatro Poeira Amanhã E quarta-feira Às 20 horas Os ingressos Você consegue pelo Simpla E pra gente fechar Tem dica de showsaço No Engenhão Eu quero saber Se o ouvinte da CBN Conhece essa banda Esse é aquele momento Que você tem gente Fazendo air guitar Air drums Batendo pezinho Várias coisas estão acontecendo Agora Enquanto você ouve Give It Away Do Red Hot Chili Peppers Um dos maiores sucessos Dessa banda americana Que chega aqui no Brasil Faz um show No Engenhão No dia 4 de novembro Os ingressos já estão À venda Por meio do Eventim.com.br O show Do Red Hot Chili Peppers Acontece no dia 4 de novembro Por que a gente fala hoje? Porque esses ingressos Estão esgotando Muito rapidamente Como a maior parte Dos shows No Brasil Tem se esgotado Muito rapidamente E portanto Vale a pena Avisar ao ouvinte da CBN Que é fã de rock Que Red Hot Chili Peppers Dia 4 No dia 4 de novembro Vai estar lá no Engenhão E os ingressos Estão à venda Por meio do Eventim Que showzão será esse? Agora Que dia vai ser Esse 4 de novembro? Porque ali pertinho Tem a final da Libertadores, né? Tem show do Red Hot A noite De tarde Final da Libertadores No Maracanã Eita Mas o Rio é preparado, né? A gente sabe Estou tudo certo Valeu, Ronaldo Vilardo Um beijo Um beijo Até sexta-feira Valeu, Ronald Beijo Tchau